E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E é o seguinte, olhem bem a posição que eu estou no mapa, tá? Eu vou dar um zoom bem grande aqui, ó Pra que vocês possam ver, certo? A barrinha da direita da mira, ó, tem que tá um pouquinho abaixo ali desse terreno, tá? E a barrinha de cima tem que estar um pouquinho alinhada, pessoal Isso aqui, galera, é uma chave pro mistério do cadáver encontrado na mina, pessoal Uma das mensagens na parede diz que ela sabia demais e é por isso que ela foi afogada E galera, olha só se eu não encontrei um cadáver debaixo da água, velho Os caras, olha que crueldade, mano, isso aqui é bem a execução da máfia mesmo É colocar um bloco de concreto no cadáver, né, na pessoa e jogar ela para a água E ela fica aí se afogando até a morte, velho, fica aqui debaixo da água Olha que crueldade, galera, olha que foda! Olha que foda esse mistério, pessoal Pois é, eu já dei a localização pra vocês E provavelmente hoje vai começar a estourar Porque foi um dos gringos do GTA V séries, vídeos que descobriram, pessoal E aí, no próximo vídeo eu vou trazer toda a explicação do mistério para vocês Bom, isso aqui é uma chave fundamental do mistério, tá? A dica, essa dica aqui, se não me engano, ela é a dica número 5 Pra resolver o mistério com o Michael E eu vou explicar pra vocês tudo no próximo episódio Mas olha que terror, mulher, que olha só Ela com o saco amarrado na cabeça, né? E tipo com as mãos atadas Presa num bloco de concreto E jogada para morrer no fundo do mar, pessoal Meu Deus, eu tô com o código de invencibilidade, tá, pessoal? Pra que eu possa ficar aqui o tempo que for É um lugar bem fundo Então ou você vem de submarino ou com roupa de mergulho Ou com o código de invencibilidade Caso você queira ver este cadáver embaixo da água E no próximo vídeo eu vou ver se eu trago, então, a explicação Do porquê que ela tá aqui Do que aconteceu Uma junção de todas as dicas E a história do assassinato Olha a minha calça rasgada Que foda Olha os detalhes, galera Olha Ataca a minha calça rasgada e tal Ela sabia demais, pessoal Ela sabia demais sobre os assassinatos É por isso que ela foi colocada aqui Meu Deus Enfim, galera É assim que vamos terminando mais esse vídeo Se você gostou, não esqueça de avaliar E mandar pra todo mundo que você conhece Pra que o pessoal também possa continuar suas investigações Sobre o mistério do assassinato no GTA V Muito obrigado por terem assistido até aqui Não esqueçam de voltar sempre para muito mais conteúdo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu